Qualquer ideia desse boot aqui no meu cenário, tira isso daqui cara, da coca-cola ainda, cê tá me tirando? E aí cara, tranquilo? Espero que você esteja tranquilo, porque eu estou de boa na lagoa firmeza, na represa suave, na nave, naquele pique de sempre Hoje estamos aí pra trazer react de um cara que ele é bravo nas batalhas de rimas, mas vai ser a primeira vez que eu vou estar escutando um som dele JR Culp Paz, vamos ver como é que tá esse trampo, estou muito curioso, sem demora já vão apertar o play Anderson Souza Filmmaker Tocou o sinal, hora do recreio, lanchar, este vídeo contém instrumental versus flow e esquemas rimáticos que se encontram Não, o Ni foi muito rápido, mano Vídeos brilham mais que a rima, e os rappers é que ficam com o spotlight, writers trazem obras primas DJs já não scratcham no open mic, bboys ainda aumentam o clima Quando fazem manobras como o suicide, produças já estão lá em cima Mas assinam beats que afinal são bytes? Ah, tá tudo trocado crisscross, saudades de rimas num beatbox, sem haver palermas a falar de sós No tempo em que o Ângelo Firmino mostrava a cultura realmente o que é ser um boss Agora rimam todos que são bem ricos, mas eu não vejo aqui nenhum rico Ross Ei, ei, temas de agora é só pussy pussy Giras o disco e é só Gucci, Gucci Ih, tá bom atacar os caras, hein? Cuspo tão cru que parece sushi Pra esses bebés com falta de atenção Eles não querem rap, eles querem Gucci, Gucci é só bullshit Real rap, não aceitem imitações Satois Antónios, há variações Não laves no rio dessas gerações Tonei carreiras do rap, disparam em todos vocês Bang bang, são tão pudres a imitar o Jason e o Zara Deviam chamar-se o X-Bad Gang Não é baita a influência, é claro que eu concordo É que um faz e o outro faz Vocês devem serem hospedeiros de bordo Flows iguais, ligandos iguais E a personagem é Made in States Antes os rappers tinham copyright Agora os rappers têm copy-paste Copy-paste, copy-paste Vocês não passam de copy-paste Todos a baitar os vídeos, os flows Os adlibs, entranos e rimas dos stage Copy-paste, copy-paste Vocês não passam de copy-paste Essas vidas, carros, blingos e bitches Desligam a câmera É tudo fake Copy-paste, copy-paste Vocês não passam de copy-paste Todos a baitar os vídeos, os flows Os adlibs, entranos e rimas dos stage Copy-paste, copy-paste Vocês não passam de copy-paste Essas vidas, carros, blingos e bitches Desligam a câmera É tudo fake Caraca Tirou a mulher Bonitona Lá botou uma adulta no capoeira Essa música de Borlain Da cara cê de Borla Eu cresci a ouvir o Chula Real Rap da velha escola Cada linha que ele mandava punha A matutar a tola Taxi Zé, a ignorância Vem ensinar esta escola Rápido Eles pensam que essas views Os fazem rapper do ano E venderam-se a indústria Que nos punha segundo plano Tornaram hipop-pop E a mulher é objeto humano Mas os fãs que eles têm Estão todos no quinto ano Cada vez que abrem a boca Envergonha o estilo urbano Vamos arrancar as caras deste rap Luzita Não queira esperar Ela é melhor Evita-se o alento Eu vou bater-te como o Samaris Não sei bom o Samaritano Quando eu ligo o turbo Diz a subunível Sou incrível, infalível, insensível, impulsível De matar, inadmissível Essa rima inofensível, previsível, previsível Deixitível, dano, irreversível Para voltar, eu sou evil Sou terrível, peace people Coensitível, que é horrível Eu meu fusível Não sou feio E para a rap É sangue, é incompatível Eu imprescindível Rima chama combustível Não me estás a ver parar Eu estou no step, é step a conquistar Eu espero que isto é o rap De uma estrutura Não sei de qualquer o hack A ir ao fim Valeta, desligar o hack Põe esses rappers a gritar meio-day Que se senta contra o que eu não assinei Ele já está é debochado Tudo que tenho fui eu que criei É piripiri na língua do Clay Copy-paste, copy-paste Vocês não passam de copy-paste Todos a bactar os vídeos Os irmãos, os dedos e rimas os dedos Copy-paste, copy-paste Vocês não passam de copy-paste Essas vidas que há uns blingos E bitches desligam a câmera É tudo fake A tatuagem O J.R. é debochado, cara Olha o teu tunizinho Essa música de por além da cara se esborla Essa música de por além da cara se esborla E o bitch Vem lá, para além do batuque Até cá dizem que esses moçinhos Amei a copiar uns pelos outros Uma gandes de um cabrão Olha só para que sabe-me que aqui no Alente É isso aí família, estamos de volta E esse daqui foi o som do J.R. Copy-paste, copy-paste Vocês não passam de copy-paste Cara, tá soltando aqui o meu drag Esse som basicamente foi um ataque A cena do trap Não ele atacou alguém em si, uma pessoa Mas ele atacou a cena Talvez mesmo até a nova geração Olha esse refrão Copy-paste, copy-paste Vocês não passam de copy-paste Todas as bitas Os vídeos Os flows Adlibs A traduzir a gima dos stage Copy-paste, copy-paste Vocês não passam de copy-paste Essas vidas de carros E blingues e bits Desligam a câmera Tudo fake Eu acho esse assunto um pouco delicado Eu às vezes até prefiro nem opinar Porque cara Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que sente à vontade Mas realmente eu concordo com ele Que nem todos os caras rappers Tem uma vida de fato Como aparece ali no videoclipe Cheio de mulheres Cheio de bebida Com muito dinheiro Com roupa de marca Nem tudo aquilo ali é real life Ele até falou Que a gima dos flows Grita muitos Estados Unidos Aqui no Brasil funciona da mesma forma Inclusive a Rekkaid Eu acho que vocês devem conhecer Um grupo de trap muito famoso Tem o TheF10 O Derrick Já disseram que eles já copiaram vários flows De várias músicas gringas É muito difícil você ver algo Como é que eu posso dizer Que alguém criou de fato Inventou Ele falou assim Vocês são tão produtos imitados Dizem o Zeradi Que deviam chamar de Whack Bad Gang Nossa mano Essa punch foi pesada JTR muito debochada ali no videoclipe Teve uma hora que ele botou uma peita da Gucci Aí botou um cinto aqui de lado Meteu uma toca Com os dreadzinhos assim e tal Com a mulher no colo dele Com a bebida E aí cantando assim Aí tipo Depois ele meio que mostrou A realidade dele mesmo Abusado Debochado Esse JTR É demais Família Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto E é Não